Você vai acompanhar comigo agora a reportagem e tirar as suas próprias conclusões. Aonde é que nós estamos seguros? Conta pra nós a minha querida Théo Corrêa na tela do Alterosa Alerta. Vem comigo. Stanley, nós estamos na região central de Lagoa Santa, onde na noite passada aconteceu um crime que ainda não foi esclarecido. De acordo com informações do goletim de ocorrência da Polícia Militar, tudo aconteceu aqui neste endereço. Olha a rua dos operários 66, uma oficina mecânica que fica no andar térreo deste imóvel aí. A informação que a gente tem é de que por volta das 11 horas da noite, dois homens chegaram ao local e pularam o muro. Lá dentro, eles dispararam quatro vezes contra duas pessoas que se encontravam aqui. Um desses homens conseguiu se esconder atrás de um móvel e foi ferido na perna. O outro acabou baleado duas vezes e morreu no local. Sem mostrar o rosto, moradores aqui da região contam que ouviram os disparos. E um morador até recebeu o pedido de socorro de uma das vítimas. O rapaz, ele veio aqui, pediu pra gente ligar pra polícia. O que ele mesmo me falou ontem, quando ele pediu pra gente ligar pra polícia, foi que foi assalto, alguma coisa assim, que eles estavam aqui embaixo. Aí pulou dois homens e pediram dinheiro, que foi conferido. E o outro lá aqui, que morreu também, parece que eles não sabiam de nada. Eu vi a polícia porque eu fui engordar a bicicleta pro meu filho que tava ali fora. Aí eu vi que tinha polícia aqui, mas nem sabia que tinha morrido alguém. Dois baleados aqui. Mas eu escutei o barulho e não saí, não saí de não... Eram as 11 horas da mesma hora. Isso mesmo. Um barulho esquisito, não sei se foi tiro. O homem de 31 anos que se feriu foi levado para a Santa Casa da região. Ele disse à polícia que foi até o local para fazer uso de drogas, juntamente com Luiz Claudino, de 59 anos, que acabou morrendo. Os atiradores fugiram e ainda não foram identificados. Sobre a presença de usuários de droga na região ou tráfico, os moradores preferem não comentar muito. Mas todos dizem que a situação é tão comum em Lagoa Santa quanto em outro lugar da capital. Tem convívio nenhum. Eu moro lá, ele mora aqui. Ninguém mexe com ele, ele não mexe com ninguém. Aqui em Lagoa Santa, todo lugar tem, né? Então é difícil você falar assim que aqui é um ponto de droga, porque aqui são vários pontos de droga, né? Um orço, um orço, um orço, um orço. Minas Gerais, imagina você com o seu filho, sua filha, criança, não é adolescente não, criança, transitando por uma rua pacata da minha querida Lagoa Santa, sabendo que os pontos de droga de lá e de Eugenópolis, a minha querida Muriahé, estive lá no final de semana, papai falava comigo exatamente essa preocupação, de como está organizado o crime. Como o crime se organizou, como eles se espelham e estão se espelhando na impunidade que está estabelecida aqui no nosso país. A todo instante é denúncia e mais constatação de bandidos guardando dinheiro em casa, de bandidos guardando dinheiro em paraísos fiscais, e esses caras seguem impunes no dia a dia, todos eles protegidos por essa maldita justiça que nós temos aí e que dá direito ao condenado a ter, ficar em liberdade até o final. Muitas vezes, minerada, o cara, daqui meu time, muitas vezes o cara já fez até a delação de que ele que é o responsável por aquilo. E o ministro Bacolera, relaxa! Supremo Tribunal do P... STF é Supremo Tribunal do P... Para nós, né? Para nós, é. Os caras estão lá, eles e elas, togados. Togados. E aí tem o caboclo para poder arretar a carteira, para ele entrar, a cadeira para sentar, tem o cara para servir o cafezinho para ele. Não, mas nós estamos decidindo o futuro da nação. E a nação, você fecha a mão esquerda e faz um vai e vem com a mão direita nela. Porque é assim que tá. Enquanto isso, a cidadã de Lagoa Santa pede socorro. E ela tem que colocar dessa fórmula aqui, ó. Caboclo. Olha só a rua, Minas Gerais. Lá em Eugenópolis, numa rua dessa aí, a dona, a dona, mãe do Edinho, minha querida, dona Iris, lá na ponta da Rua dos Velhá, gritava com a dona Conceição do Alcemar aqui no final das Rua dos Velhá e todo mundo acudia, todo mundo. Todo mundo acudia, todo mundo. Dona Eni, dona Tiana, a mãe. A galera toda acudia, todo mundo. Tia Áurea. Agora não. Você mora em Lagoa Santa e fala assim, eu não sei quem mora do meu lado, velho. Porque eu não posso saber. Eu não posso saber. Porque estão falando que é ponto de droga lá, mas lá tem ponto de droga esparramado na rua inteira. Rua essa que você mora, que eu moro, pelas quais o nosso filho joga bola, passa o dia a dia.